Ao som de uma renomada bateria, o Samba no Pé levou milhares de pessoas para a Avenida de Itá. É a tradição dos carnavais de Itá, que reúne famílias, jovens e em cada novo ano surpreende ainda mais. Música Duas escolas de samba unidas para cantar um único samba-enredo. O carnaval 2020 teve um significado ainda mais especial para o nosso destino, o centenário da imigração e colonização de Itá. Música Quando nós iniciamos, as nossas fantasias eram feitas de saco de estopa, coisa bem simples. E depois, com o passar dos anos, o carnaval foi evoluindo e hoje é um destaque no cenário de Santa Catarina. Música Há turistas de muitas regiões do sul e do Brasil. Música Esse casal é proprietário de um dos hotéis da cidade, que ficou lotado para o feriado. Já está com a locação de igreja, né? Então agora é só cultivar, só atender bem e dar sequência. Por ser para que o ano que vem o carnaval continue. Esse formato desse ano foi um formato bem legal. E assim, o nosso destino segue contagiando e trazendo muitas e muitas pessoas de volta para cá, em cada nova oportunidade. Música Música Música